A Vigília da Vida Graça e paz, irmãos, amigos e guerreiros em Cristo, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos continuar o nosso Devocional Diário, agora em Atos, no capítulo 20, versículos 7 ao 12. Mas antes de os ler, gostaria de convidar você a estar conosco nesse canal. Serão todos muito bem-vindos. Para juntos estudarmos diariamente, versículo por versículo, a Palavra de Deus, na qual ela diz Num primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Êutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, Não fiquem alarmados. Ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. A igreja do Senhor reunia-se aos domingos, primeiro dia da semana, para adorar e louvar a Deus. E nesse dia tiveram a celebração da ceia do Senhor, conforme Jesus havia ensinado a todos eles. Paulo era um excelente pregador. Parecia incansável e todos gostavam de ouvi-lo falar de tudo que se refere a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. Era verdadeiramente palavras de salvação, em que uma alma sedenta por paz é preenchida apenas por Jesus Cristo, através de seu Espírito. Mas o apóstolo deve ter se empolgado em seu discurso. Avançou o horário e houve uma suposta tragédia da queda e morte do jovem Eutico. Pensem comigo, irmãos. Tinha que ser um jovem responsável, não é verdade? Sentar em uma janela do terceiro andar e tarde da noite, à meia-noite, fala sério. Contudo, o Espírito Santo usa Paulo para o ressuscitar naquele momento. Logo após esse acontecimento, o apóstolo sobe novamente e come o pão, que é uma clara referência à ceia do Senhor, e continua falando. Imagina esse momento e isso até o amanhecer o dia. Será que ele era ou não um servo de Deus para levar as boas-novas, aquelas pessoas sedentas, seus espíritos cheios de vontade de aprender, de preencher o vazio e encontrou nas palavras daquele servo de Deus. Paulo não se cansa? Se o próprio Lucas escreve que Paulo exagerou o horário, falando até a meia-noite, imagina agora até ao amanhecer. Mas o certo é que foi uma vigília, não é verdade? Quanto à expressão de haver muitas luminárias no local, dá-se a entender que, com o aumento do calor e contribuindo para a sonolência, o jovem Eutricus caiu do sono e, estando em local não apropriado, em cima de uma janela, ele caiu. Porém, o Senhor reanima sua vida quando Paulo se debruça sobre ele, assim como Eliseu, em 2 Reis 4, 34, que diz, Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se reaquecendo. Aleluia! E aí, então, vemos o jovem ser ressuscitado naquele momento. Que possamos, amados irmãos e irmãs, entender que a observância cristã do dia do Senhor, domingo, já era uma prática fixa da igreja primitiva. E também a observância da ceia do Senhor, era praticada conforme o ensino do próprio Senhor Jesus. E sempre que possível, irmãos, é bom estarmos nessa comunhão com a igreja e praticarmos as observâncias deixadas por Jesus e também praticadas pelos apóstolos. Então, como nas vigílias, nos momentos de reuniões de dois, três ou mais irmãos, sempre há consolo de Deus aos presentes. Assim como diz Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 18, diz, Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Nesses textos de Tessalonicenses, Paulo se refere à vinda do Senhor Jesus Cristo, A ressurreição de todos os santos e os que estiverem vivos não provarão a morte. Encontrarão com o Senhor nos ares o arrebatamento e estaremos todos para sempre com o Senhor Jesus. Aleluia! Por isso ele, Paulo, fala do consolo. Console-nos aos outros com essas palavras. E tenhamos, irmãos, sempre a esperança de vida em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Eterno Pai, obrigado, Jesus, por esse momento de, no Teu nome, chegarmos à presença do Pai. Só o Senhor este caminho, esta ponte, este mediador, e que podemos, ó Deus, chegar à Tua presença em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo. Porque o Senhor, assim eu quis. O Senhor é santo, é Deus, é tremendo. E sem o Jesus como santo mediador, não conseguiríamos chegar à Tua presença. Mas o véu do templo foi rasgado e conseguimos isso em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse momento, a qual eu quero também agora interceder pelos amados irmãos e irmãs. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que neste dia seja um dia abençoado para a vida deles. E que se haja alguém, algum com problema, o Senhor possa transformar em bênção qualquer situação que estejam passando. Que eles confiem no Senhor e tenham fé, sabendo que do Senhor que vem a providência. Obrigado, Deus, por esse momento de oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir. Amém. Amém.